Galera, fui podar o pé de manga, dessa vez vai dar tudo certo, hein? Passei a manhã todinha tentando ligar o motocerra, não consegui. Quando fui botar pra gravar, o filho da mãe pegou. Cê tá doido, menino. Aí agora vamos cortar aí o pé de manga, vamos cortar ele todinho, deixar só o topo. Tchau, tchau. Tchau. Rapaz, só porque eu ia cortar o pé de manga, ia dar a mãe de motocerra, deu problema. Rapaz, só porque eu ia cortar o pé de manga, ia dar a mãe de motocerra, não consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sai logo daqui, ó. Aí essa planta vai ficar mais alta. Ficando mais alta, vai ficar uma copa mais alta. Vai dar mais visibilidade aqui embaixo. Aí daqui de cima a gente vai ver tudo. Mas eu já não consegui, moço. Já não consegui fazer o meu planejado. Então já era. Já não... Vou pedir pro rapaz mexer nessa motisserra pra dar mais força a ela. Mas logo, logo eu vou fazer isso. Ou então logo, logo depois eu pego a foice de meu pai. Com a foice de meu pai eu dou uma... Uma ajeitada boa. Aí vai ser só ouro. Por enquanto não posso... Já que não dá pra usar a motisserra, vou usar o menos a minha roçadeira também. Vou dar uma roçadinha ali pra você ver a diferença que fica pelo menos, né? Cuida. Bora lá. Teve um pessoal que disse que essa ferramenta é boa. Ela é boa mesmo, galera. E eu tenho muita experiência trabalhando com ela. Por isso que faço as coisas ligeiras. Aí fica só ouro. E a mulher conversando aqui e o menino também. Agora deu boa. Compartilha o vídeo, galera. A natureza me ensinou Como plantar uma flor no sertão Eu não preciso maltratar o chão Queimar a mata e arrancar a catingueira Cortar o pé de arueira A que chaveira onde canta a juriti Eu só preciso preservar o que tem aqui É bem melhor viver em paz com a natureza Teve um caboclo e disse Mas essa lã é ligeira fazendo isso daí A roçadeira é boa É nada que Eu tenho bastante experiência nesse trabalho também Nasci e me criei fazendo isso, né? Aí pra mim fica bem fácil Teve outro disse que Por que não compro a roçadeira A gasolina? Tu é doido Eu tenho roçadeira A gasolina Ela dá mais trabalho Do que ligar a motosserra Tá no conceito também Tá com Quase um mês E o cabelo não ajeitou ainda Eu acho que nem mexeu Mas vamos pra luta aqui Dá tudo certo, galera Olha Olha que beleza Aqui é ligeiro pra nós A gente já tem experiência já Fazendo isso Aí fica bem fácil Quem olha vê que é fácil Não é tão difícil não Tenha uma olhada Do orvalho que caiu no chão O belo canto E o sol desperta no sertão E eu agradeço ao Criador Por mais um dia Aqui eu tenho a água pra beber O peixe e a fruta pra comer O ar que eu respiro Eu não mereço Sou muito mais feliz E vendo aqui no mato E a Deus eu agradeço Aqui eu tenho água pra beber O peixe e a fruta pra comer O ar que eu respiro Eu não mereço Sou muito mais feliz E vendo aqui no mato E a Deus eu agradeço E a Deus eu agradeço Galera Morar no sítio é lá pra descer O caba tem que trabalhar E é só o ouro Pra manter as coisas tudo bem bonitas Tudo limpinho E deixar o sítio primeiro de luxo Olha aí que beleza Depois dessa roçada ficou show Galera Não deu pra podar o pé de manga Mas Não deu uma roçada boa aqui Foi só o ouro Logo logo eu vou Vou ajeitar esse bicho Vou ajeitar pra nós Tirar um pouco desses galhos aqui Deixar mais descobertas A frente da nossa casa Que deixar só o ouro Um abraço galera Fiquem com Deus Vai dar trabalho Cuidado de sítio Mas Vale a pena demais Ali tem umas madeiras Que a Alec cobriu Vai ser feita a entrada Lá da casa Vai ficar só o ouro Valeu Tamo junto Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Tchau